Música Vinha a calma do Lomel, que linda a tua noita Vinha a calma do Lomel, que linda a tua noitada Começa ainda vai cedo, vai até de madrugada Começa ainda vai cedo, vai até de madrugada Música Bom dia, Ponta Várquez, bom dia Boa noite, porto, vou fazer a respirada Boa noite, porto, vou fazer a respirada Música Música Muito obrigada então à Rússia da Associação Cultural do Minho em Toronto Abansamos para a Rússia nº 56 A Rússia de Urgencia